Obrigado, deputado Marcelo. Com a palavra o deputado José Nelton. Nelto? Pelo tempo... Ah, depois? Ok. Pela liderança. Então, seguindo a ordem de escritos, deputado Lafayette de Andrada, pelo tempo de 15 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, meu ilustre relator, deputado Samuel Moreira, eu... Só um pouquinho, deputado. Eu peço que volte o tempo, deputado, só para eu anunciar já o próximo. Depois a deputada Margarida Salomão. Mas, senhor presidente, senhores deputados, aqui membros da Comissão Especial da Reforma da Previdência, eu quero inicialmente saudar o trabalho do relator, deputado Samuel Moreira, que de maneira paciente, persistente, como dizia o ilustre mineiro, nosso vice-presidente Aureliano Chaves, ele dizia uma paciência cívica, né? Tem que escutar todos os lados, escutar todas as aversões, todos os apelos, as pressões que são naturais num momento como esse. Mas o que eu quero aqui ressaltar é da importância desse passo que estamos dando. O Brasil todo espera de nós, espera da Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência. Os investidores internacionais, os investidores nacionais, todos, todos estão na expectativa de que o Congresso Nacional aprove, finalmente, a reforma da Previdência. E aí é que eu quero saudar muito o trabalho do deputado Samuel Moreira, que o tema da Previdência, tirando o viés ideológico que vai sempre existir, mas é um tema espinhoso, é um tema que afeta ao cidadão diretamente na sua vida. E é muito difícil aos parlamentares votarem aqui medidas duras, e que são duras e que são amargas, mas que são como remédio, remédio amargo é que cura o doente. Mas são medidas duras e amargas, que poderão e que deverão salvar o Brasil. O relator Samuel Moreira, ele conseguiu dar a esse projeto que chegou à Câmara dos Deputados, que chegou ao Congresso Nacional, dar um formato, eu diria assim, palatável, um formato em que os senhores deputados terão menos dificuldade de votar no plenário, sabedores que somos todos nós, da necessidade da reforma da Previdência. Portanto, meu caro relator, senhores deputados, quero já adiantar meu voto favorável. Quero dizer aqui que o Brasil não pode esperar mais, que hoje a população, interessante como a consciência nacional modificou, hoje as pessoas percebem a necessidade da reforma da Previdência. Você andando de táxi, você andando pelas ruas, todos, todos clamam, falam, doutor, deputado, vamos votar a reforma da Previdência, é importante, é necessário. E é isso que o Brasil quer. Eu fui convidado há poucos dias a uma reunião em São Paulo com um grupo econômico forte, e eles querendo saber notícias da Previdência, todos na expectativa pela reforma da Previdência, se ela de fato irá acontecer, se o Congresso vai aprovar, qual será esse prazo. E aí o presidente Marcelo Ramos, ele conseguiu de maneira britânica seguir o cronograma delineado no início, e nós vamos finalmente votar aqui na Comissão a reforma da Previdência. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui terminar minhas palavras, não vou me delongar. Quero dizer que a reforma é necessária, que a reforma é aguardada, o Brasil espera por ela, o Brasil que hoje, como bem é dito aqui todos os dias, o Brasil que hoje tem 13 milhões de desempregados, o Brasil quer reagir, o Brasil quer caminhar para frente, mas ele precisa da aprovação dessa reforma da Previdência. Nós temos que corrigir esse modelo do presidente, esse modelo completamente desvirtuado de Previdência que nós temos hoje, que ao longo do tempo se desvirtuou, de modo que hoje ele é extremamente generoso com os mais ricos, extremamente rígido com os mais pobres, é esse modelo que nós temos que modificar. E é esse modelo que o deputado Samuel Moreira propõe para todos nós. Portanto, senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, quero aqui adiantar o meu voto favorável, o PRB está de acordo com a reforma da Previdência, votará favoravelmente, e eu nesse momento, como todos nós estamos ansiosos para iniciar a fase de votação, eu vou abrir mão do resto do meu tempo, ao tempo que parabenizo o relator e o presidente pela condução dos trabalhos. Muito obrigado e bom dia.